Jesus, nós te adoramos, Deus Nós te exaltamos, Deus E a gente te lida Tento te correr Só pra em reviver Faz teu querer Faz teu querer Vem Como um vizador Só bem natural Faz teu querer Faz teu querer Vem Dentro de poder Dentro de poder Só pra em meu viver Faz teu querer Faz teu querer Eu me rendo Eu me rendo A glória é Tua A glória é Tua A glória é Tua Faz Teu querer em mim Como um venta mal Sobrenatural Faz Teu querer Faz Teu querer em mim Eu me rendo Eu me rendo Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Eu me rendo Eu me rendo Jesus Eu me rendo Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Eu me rendo Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Eu me rendo 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 Amém. 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 Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, será que você pode cantar? Cantamos aleluia Senhor, receba a adoração do Teu povo Pai. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Amém. 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 Amém.